Música Em 2006 soltámos as amarras e navegámos pelo rio Coina. Ao longo destas 10 edições participaram cerca de 1.500 pessoas e 450 embarcações. Associações e grupos desportivos, agrupamentos de escuteiros, escolas, bombeiros, fuzileiros, autarquias vizinhas e particulares juntaram-se a nós neste passeio pelo valor natural do Coina. O rio Coina, este braço do Tejo, que até então era por muitos ignorado, revelou-nos os encantos do seu sapal. Deslumbrou-nos com a serenidade das suas águas. Enriqueceu-nos com a diversidade das suas margens. Este sapal é parte integrante da Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada. Um local que é nosso e que precisamos de conhecer. Identificar os seus valores naturais que não podemos dar como garantidos e que temos o dever de preservar. E é por isso que a riqueza deste espaço continuará a contar com a nossa visita nesta subida de rio. Legenda Adriana Zanotto